Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero contar pra vocês a comparação do Driclore com o Sueroff com o Odaban. Você que sofre de hiperhidrose, espero muito que esse vídeo seja útil, porque volta e meia eu recebo perguntas, Mari, qual é o melhor? Qual é o mais indicado pra isso? Qual é o mais indicado pra aquilo? E eu espero hoje, de uma maneira muito resumida, explicar pra vocês, aí não vai ser nada técnico, mas eu espero poder responder as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, já espero muito que vocês curtam, se você é novo, se inscreve no canal e bora lá. Vocês sabem que o Driclore é o que eu conheço há mais tempo. Desde a primeira vez, quando eu fui no dermatologista, que eu percebi que eu transpirava demais, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, o médico dermatologista me receitou a versão manipulada do Driclore. Ele tinha ido lá numa convenção de médicos e ele me passou essa fórmula do Driclore manipulada. Eu usei, ele não me explicou a maneira correta de usar e eu usei errado, não deu certo. Anos mais tarde, eu acompanhava ainda na época do Orkut, o grupo de hiperhidrose, e eu via muito falar do Driclore, mas na época eu não comprei ele. Quando eu viajei pra Londres, que eu fui morar pra lá, que eu acabei comprando ele, testei e usei tudo errado. Quem me acompanha aqui já sabe toda a história. Esse foi o meu contato com o Driclore. Lembrando, gente, que todos eles são antiperspirantes. Nenhum é de uso diário. Todos são de uso noturno. Todos são considerados um tratamento pra hiperhidrose, tá? Se você transpira normalmente, esse não é o produto mais indicado pra você. Mas eu quero contar pra vocês brevemente como eu tive acesso a cada um deles. O Driclore, foi assim que eu fiquei conhecendo ele. Quando eu morei em Londres, eu comprei ele na farmácia. Testei e usei errado. Enfim, não deu muito certo porque eu usei errado. Gente, o Odaban, eu conheci ele no mesmo grupo na época do Orkut, quando eu participava desse grupo de hiperhidrose. Então eu conheci ele na mesma época do Driclore. Fui usar ele muito tempo depois. Ambos são fabricados no Reino Unido, tá? E o que eu conheci por último foi o Suerof, que eu conheci através do Facebook, num grupo de hiperhidrose que eu participo. Eu ouvi falar do Suerof, que tem a tecnologia alemã, né? Ele vem da Alemanha. Daí eu fiquei conhecendo ele, testei e, enfim, vou contar a minha experiência pra vocês. Pra que serve cada um deles? O que eu uso há mais tempo, sem dúvida, é o Driclore. Eu acho que ele é o mais versátil de todos. Se você tomar todo o cuidado possível, porque ele sim exige um cuidado a mais do que os outros. Ele serve até pro rosto, se você tomar todo o cuidado possível. Nas axilas super funciona, é a maior indicação dele. Entre as coxas, na barriga, nas costas. Gente, o meu é de 75ml, mas agora, no Brasil, você encontra mais o de 60ml. E eu entrei em contato com o importador, por que que não tem mais 75ml? Gente, não deixou de fabricar. Acontece que ele me explicou que o de 75ml vazava muito, quando vinha pro Brasil. Então, ele optou pelo de 60ml. Vem muito mais lacrado e não tem perigo de vazar, como o meu, né? Como é um pouco mais antigo, o de 75ml tinha. Tá bom? Mari, pra que que serve o Odaban? Gente, o meu tá até aqui na caixinha. O Odaban, pra vocês entenderem melhor, ele é mais conhecido pra áreas sensíveis e principalmente pra rosto, pra hiperhidrose crânio-facial, que é rosto e couro cabeludo. Pela facilidade dele também de aplicar. E também na virilha. Você também pode usar na axila. É o mais indicado pra áreas mais sensíveis do corpo, como rosto e virilha, tá bom? E o Suerof, Mari, pra que que serve? Gente, o Suerof é alemão, tá? Ele vem num vidro muito diferente dos outros. Ele parece uma porcelana. Porque o vidro dele é feito pra armazenagem de longo prazo. Você pode usar ele até um ano e meio, dois. Ele vai conservar o produto, ó. Não sei se vocês estão ouvindo. E ele também é um antiperspirante feito por um dermatologista alemão, tá? As indicações dele também são axilas. Você também pode usar no rosto, nas costas. Ele é muito parecido com o Driclore. A grande diferença dele é que ele não tem álcool, né? Como o Driclore. Não tem corante, perfume. Então, a chance de dar irritação é muito menor. Então, ele é muito mais confortável pra usar. Por isso, o preço dele é mais elevado, tá bom? Mari, qual é o melhor pra hiperhidrose axilar? Que é o mais comum das pessoas terem, né? O meu também é o mais intenso. É nas axilas, tá? Gente, eu tenho os três porque eu testo, né? Os três. Mas, de verdade, o meu preferido ainda é o Driclore. Por quê, Mari? Porque eu acho ele o mais forte. De todos que eu já testei até hoje, ele é o mais forte. Mas também tem a sua parte negativa. Que ele tem todo um cuidado pra passar. Eu já usei errado. Eu já usei muito errado. E eu já fiquei com ferida nos axilas. Quem viu os primeiros vídeos aqui sabe. A primeira vez que eu comprei ele, quando eu usei, né? Na forma manipulada. Eu usei totalmente errado. E formou uma casca nas axilas. Foi horrível. Só então, eu comecei a pesquisar. Pesquisar maneiras de usar ele. De uma forma que não me causasse irritação. E sim, me desse mais qualidade de vida. Por isso, eu friso tanto pra vocês usarem corretamente. O menos é mais. E nesse caso aqui, ó. Ele é um rolãozinho, né? Eu falo pra vocês só girar a bolinha com a mão mesmo. E carimbar nas axilas. No meio das axilas. Porque ele é muito forte, gente. É muito, muito forte mesmo. E se você usar a mais. Tipo, duas passadas nas axilas. Já é muito. Então, você pode ter uma irritação nas axilas. Um negócio que era pra te ajudar. Pode te causar irritação. Se você usar de maneira correta. Ele é perfeito. Se você exagerar na quantidade, ele vai te dar alergia. Não tem o que fazer. Eu vou deixar um vídeo aqui. De como usar ele da maneira correta. Ele é o mais forte de todos, tá? É o que eu acho em anos testando. Eu já tenho contato com o Driclora há mais de 10 anos. Então, eu acho que eu já tenho aí alguma propriedade pra falar dele. Ele é muito versátil. Dá pra você usar aí em quase todo o corpo. Menos nos pés e nas mãos. Muito importante lembrar que nenhum desses é bom nos pés e nas mãos. Nenhum desses funciona legal nos pés e nas mãos, tá? Dura muito. Dura em torno de um ano e meio depois de aberto, tá bom? Já o Sweat Off, gente. Ele tem um preço maior. Ele é quase o dobro do valor do Driclora. Mas ele tem a parte boa de você não ter tanto cuidado pra passar ele. O Driclora, sabe? Você tem que carimbar. Tem que ser realmente na hora que você for dormir, sabe? Se você for aquela pessoa ansiosa que vai testar a primeira vez e fica ansiosa, fica mexendo no celular aí em vez de dormir, mesmo com muito sono. Fica ansioso pro produto funcionar logo. Você pode ter uma reação alérgica com o Driclora. Já o Sweat Off é muito difícil você ter uma reação alérgica. Porque ele é mais preparado pra peles sensíveis. Ele tem esse diferencial do conforto que também é agregado ao valor, né? Você paga mais caro. Ele é bom, Mari? Ele é melhor que o Driclora? Eu não acho ele melhor que o Driclora. Eu acho ele também muito bom. Mas o preço dele pesa um pouco no bolso, sim. Não tem como falar que não pesa. Se você tiver condição de investir nele, ele também é um bom produto, tá bom? Também não funciona nas mãos e nos pés. E Mari, e o Odaban? Ele é o único que tava na caixinha. É o que eu menos uso. Não tenho o que fazer. Gente, eu acho que tanto o Driclora quanto o Sweat Off, eles suprem as minhas necessidades. Então, eles me ajudam de maneira que eu não lembro de usar o Odaban. Pra áreas sensíveis, o mais indicado no mundo todo, sem dúvida, é o Odaban. Principalmente na virilha. Se você tem hiperhidrose na virilha e no couro cabeludo, principalmente na virilha e no couro cabeludo, eu acho o Odaban, sim, melhor do que os outros. Cada produto tem a sua indicação. Lembrando que nenhum funciona nos pés e nas mãos. Neste caso, tem outros vídeos aqui no canal falando do que melhor funciona. Se vocês verem propaganda por aí falando que funciona nos pés e nas mãos, não acreditem que realmente não funciona. Não é a indicação deles. Quanto à quantidade? Gente, o Odaban, ele vem em 30ml. O meu é 75ml, mas o que mais vocês encontram agora do Driclora é 60ml. E o Suer Off vem em 50ml. Tanto o Driclora quanto o Suer Off dura em torno de um ano a um ano e meio. Vai depender de quantas áreas você usa ele, quantas partes do corpo você usa ele. Quanto menos áreas você usar, se você só usa nas axilas, é lógico que ele vai durar mais. Se você usa em mais partes do corpo, ele pode durar menos, né? E o Odaban dura em torno de 4 a 5 meses por causa do aerosol, do spray dele. Mesmo eu tendo todos, o que eu mais amo usar, sem dúvida, porque eu acho o mais eficiente de todos, é o Driclora. Eu acho que ele é o meu amor mais antigo, ele é o mais forte. Se você tiver que escolher entre um único produto pra testar, eu te indico testar o Driclora. Mesmo ele tendo todo esse cuidado aí pra usar. Outra dúvida. Algum deles funciona pra bromidrose, que é o forte odor? Gente, depende. Depende do que, Mari? Depende se você transpira muito. Se você transpira muito, você pode testar, assim, qualquer um deles nas axilas. Mas, se você tem o forte odor, a bromidrose, e você não transpira muito, nenhum deles vai dar resultado. Nenhum desses é pra odor. Todos são pra transpiração excessiva, todos são pra hiperhidrose. Às vezes, o forte odor é causado pela transpiração excessiva, e às vezes não é. Você aí vai ter que conhecer seu corpo aí, saber se você transpira muito. E quando você transpira muito, você apresenta o forte odor. Ou se você quase não transpira e você tem o forte odor. Nesse caso, se você quase não transpirar e ter o forte odor, nenhum desses vai funcionar. Tá bom? Gente, o Odabush que tá em falta, aonde eu compro. Eu compro no mesmo lugar já faz muito tempo. Eu tenho um cupom desses dois pra vocês. Quem é meu seguidor, né, tem o cupom aqui embaixo de desconto, se ajudar vocês. Mas, gente, mesmo esse daqui trazendo mais vantagens em relação à alergia, à irritação, o meu amor infinito ainda é o Dricló mesmo. Não tem jeito. Eu acho ele muito mais versátil, sabe? Pode passar no rosto? Pode passar no rosto. Tomando todos os cuidados possíveis, você pode passar no rosto. Pode passar na virilha? Pode passar na virilha. Tomando todos os cuidados possíveis, tá bom? A maneira de passar de todos também é igual. Sempre à noite, antes de dormir, com a axila extremamente seca. Tem que vir aí com o secador no frio ou papel aí pra fazer uma pré-secagem. Passar pouquíssimo produto. No caso do spray aqui, que é o Odabush, indicado é você colocar num algodão antes de entrar em contato com a pele, tá? Não aplica o Odabush direto na pele porque não vai dar certo. Pode irritar. E tanto o Dricló quanto o Sweat Off são de rolom. A minha indicação é você girar a bolinha com a mão. No caso do Sweat Off, você até pode colocar uma passada. Mas o Dricló, você só dá uma carimbada porque ele realmente é muito forte, tá bom? Ah, gente, uma coisa. Agora, né, que a gente tá nesse período de quarentena, por conta de tudo que tá acontecendo, você que usa algum produto, não pode parar de usar, tá? Se você parar de usar, mesmo estando em casa, você pode perder o efeito dele. Tem que retornar todo aquele começo de passar todos os dias até o suor parar. O ideal é que você continue a aplicação como se você não estivesse em casa, tá? Como se você não estivesse em quarentena, tá bom? Gente, eu vou deixar o cupom aqui de desconto que eu tiver. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e até o próximo.